Fala galera, beleza? Aqui que eu tava falando com vocês é o John Lincoln E mano, tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Tô aqui com meus amigos aqui, ó Então, fala oi aí É nóis, mano Mano, tem um link aqui na descrição Que é no canal do meu amigo aqui Já se inscreve lá, deixa o like Beleza? Tamo junto e vamos pro vídeo Vamos É, esquerda, hein? Espera o sinal aqui, né? Não, é que tem que ter escogido por cima Não, não, não me cago em 10 Vamos lá, vamos É a seguinte É a seguinte Fala, que mofa, tio Mira, Serrano, não sabe onde está Tu Esto é muito raro É que é o meu móvel É que é o meu móvel, que vai um pouco... Meu móvel está... É que é o ciclo É que não sai É que não sai É que não sai para sair Não sai para sair Não sai para sair E qualquer outra aplicación Os que tenéis esta Veréis em algum momento Que em alguma parte Aparece um ciclo É, tem confiança Sim, talvez tem um ciclo Dá um olá aí Fala oi Ei É nóis É, não é que... Não sei Vídeo vlog aí, galera Ó, bom vídeo aí no vlog Saímos agora lá da... Da universidade E vamos procurar algum lugar Para comer aqui agora Fala oi Como vocês dizem oi Oi Agora Não Oi Tudo bem? Tudo bem Com vocês? Com vocês Com vocês Com vocês Estou te comendo E é, não sei o que Esse cara Português Português Eu chico Boqueteiro Muito obrigado Caralho Caralho Coneo Coneo Fala português aí Coneo Fala oi Te lo tiro oi Tipico no espanhol É o estádio aí Se liga Olha o tamanho dele Vai até aqui atrás Aqui, ó E vai assim Clube Sadineiro O nome aqui É o estádio aqui Joga o Real Madrid aqui E o Barça Tempo de 1ª e 2ª Espanhol 5ª para o Barça Tempo de 95,96 Mais bons que o Atum E duríssimo Isso aí Se vocês não entenderam É nóis Mano Tamo saindo daqui Pensa no calor Mano Já o tiro E Tamo indo já pra escola De lá nós vamos pra casa Então já eu volto aí com vocês Beleza? Galera, o vídeo vai ficando por aqui Cheguei em casa agora Tomou cansadão Calor Fez calor hoje na Espanha, hein Olha só Fez calor Perno inverno E fez calor Mas Já deixa o seu like aqui embaixo Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Toca no sino que tem aqui embaixo Que toda vez que eu subir um vídeo novo Vai cair a notificação pra você Então E comenta lá embaixo também O que você achou do vídeo Se tá legal Se você achou O que você achou E na descrição Tem um canal do meu amigo também Então vai lá E se inscreve no canal dele Porque mano Tamo junto E se inscreve no canal Obrigado.